Elas fecharam a porta da minha cara, eu vou sair correndo, eu tô triste Gente, eu vou chorar, eu vou sair aqui pela rua, tô deprimida, porque elas não quiserem meus coxêias, gente Eu só queria vender minhas coxêias, mas ninguém quis minhas coxêias Oi, 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 ó, podinhos, sejam bem-vindos para mais vídeo E hoje eu estou aqui no Bloxburg Pra fazer um cumprindo desafio de inscritos Isso aí pessoal, eu já fiz dois vídeos cumprir o desafio dos inscritos no MIP, mas hoje vamos aqui no Bloxburg Então já deixe seu like aqui no início do vídeo e assista até o final porque vai ter cada desafio, gente, muito legal Então vamos lá para o primeiro desafio Bom pessoal, o primeiro desafio é da DudaB22 e o desafio dela é invadir uma casa, gente E que casa vocês acham que eu vou invadir? Essa gigante que tem aqui na esquina, gente, olha o tamanho, na verdade a pessoa fez tipo umas grades de vidro, não sei Eu não vou estacionar tão perto para não ficar na casa, né Gente, olha o tamanho dessa casa, eu tenho que invadir com cuidado para a pessoa não ver, né, porque senão ela pode me dar o Blox Então vamos aqui sentar, ver se eu consigo fazer o bug, ai, eu nunca consigo fazer esse bug, peraí City, a gente vem, ai, gente, estou muito ruim, peraí Pessoal, consegui bugar aqui e olha só o tamanho dessa casa Gente, é muito bonito, é uma mansão Vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro, tomara que o dono não enxergue a gente Meu Deus, eu vi ele, gente, socorro, espero que ele não tenha me visto Ai, meu Deus, gente, eu quero só dar uma olhada, dar uma olhada como é que está lá dentro Porque, olha só que legal, gente Vamos lá, vamos por aqui Nossa, eu levei um susto quando eu vi ele ali, gente Juro Olha só lá dentro, gente, que legal É brasileiro Pera, eu não sei, não dá de ver Ai, gente, vamos lá Olha só aqui embaixo Nossa, gente, é muito grande De essa casa, juro Vamos subir aqui Tomara que eu não dê de cara com ele Olha só que legal, gente Nossa Sonho de consumo ter uma casa assim E tem, olha o jardim, gente Nossa Vamos subir lá em cima ver o que tem mais Essa casa é muito bonita Meu Deus do céu, gente Sonho de consumo Nossa, gente, adorei, adorei Tomara que ele não enxergue a gente, né Olha, tem biblioteca Tem lugar de festa Tem os banheiros Gente, melhor casa Mas, pessoal, vamos lá pro próximo desafio Pessoal, o próximo desafio é da Camille Vitória E o desafio dela vai perto de várias pessoas e fala Olha a coxinha E nada melhor do que uma escola, né, gente Eu vou entrar aqui e dizer Olha Calma, eu vou ter que bugar lá dentro Pera, deixa eu deixar escrito Olha a coxinha Peraí, olha a coxinha Aí, como só tem BR, é uma escola de BR Se vocês forem inscritos, um beijo, né, gente Porque não dá de saber quem é inscrito Porque eu tô com uma conta falsa aqui, né Minha outra conta Então, muitas pessoas não me conhecem Então Vamos ter que entrar aqui Olha a coxinha Olha a coxinha Olha a coxinha Gente, tomara que elas me expondo Meu Deus Deixa eu gritar de novo Olha a coxinha É o quê? Quando você entrou? Agora Gente Eu entrando aqui, me enturmando Eu invadi a cara Ei Meu Deus Ela vai me expulsar Elas vão me expulsar, eu tenho certeza Meu Deus, que medo Oi Elas fecharam a porta da minha cara Eu vou sair correndo Eu tô triste Gente, eu vou joelar Eu vou sair aqui pela rua Deprimida Porque elas não quiseram minhas coxinhas Gente Eu só queria vender minhas coxinhas Mas ninguém quis minhas coxinhas Pessoal, o próximo desafio aqui é da Ana Ela diz Entra na casa de alguém que esteja lá E come e dorme na casa deles Gente Eu entrei na casa aqui do Kagoto Senpai E eu disse que eu precisava entrar no banheiro, né? Ih, ele me deu permissão, gente E agora? Vocês já sabem como é que vai ser, né? Conversei rápido, gente Agora Eu vou sair do banheiro E eu vou começar a usar as coisas deles Porque essa é a vida Gente, peraí Ai, é que eu não tenho nada pra usar Peraí Nossa, gente Isso vai ser muito legal Só que eu tenho que me esconder, né? Eu posso me dizer que eu me perdi Não sei Não usei Peraí, peraí Tomara que ele não me siga, gente Ai, meu Deus Eu preciso usar o quê? A cama As coisas Comer Não sei Bom Eu vou deitar aqui na cama Eu vou desarrumar a cama Gente, se for inscrito Desculpa pra vocês Tá bom? Mas já é desafio Vamos lá Meu Deus 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 Eu vou subir de novo Eu vou subir de novo Peraí 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 Eles tiraram minha permissão? Não, gente Eles tiraram minha permissão Não posso mais Ah, gente Ah, que triste Acabou a brincadeira Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, bora lá pro próximo desafio Nossa, foi muito engraçado esse A menina, ela disse Nunca entre lá no quarto Meu Deus Me deu um medo essa hora, gente Gente O próximo desafio é do Icarus E disse Vai uma pessoa e fala Você é linda Se a pessoa falar obrigado Você fala Tô falando de mim Eu tô aqui numa casa Eu vou dizer oi E eu vou falar pra essa menina Peraí Peraí Deixa eu dizer Posso entrar? Gente Vamos lá Coitada, gente Coitadinha, gente Eu tô com muita dó de fazer isso Gente Eles não deixaram entrar na casa dele Mas eu falei Sassá, você é linda Daí vamos ver se ela vai responder Vamos ver Por favor, responde, Sassá Não Mentir Peraí Não, pera Tô falando De mim Gente, eu sou bem relatória, né Tipo Eu falei Sassá, você é linda Não, daí é tipo Do nada Eu tô falando de mim Eu gosto Eu gosto De pão De queijo Ai, gente Que aleatório Boiando Tô boiando Estamos boiando, né Ai, ela é Cray Baby Se forem inscritos Como sempre Um beijo Gente Vamos lá Para o próximo desafio Gente Eu já vou aproveitar E vou falar com essas pessoas Que estão aqui na frente O próximo desafio É do Armin Underline Joãozinho Fala com as pessoas E fala que é fã delas Pera, deixa eu ver aqui Jennifer Sou sua fã Não acredito Eu vou perguntar Se ela que participou Da música Do nome dela É Jennifer Posso tirar print? Sou muito fã Sou muito fã Por favor Tirei Gente Eu quero tirar print Com a Jennifer Ela é famosa Ah, não Ela sabia Gente Mundo do céu Se for inscrito Um beijo Eu não sei se ela é Por causa que eu falei Mas ok, né Gente Ah, não vale Eu queria tirar print Com a Jennifer Sou no Vamos lá para o próximo desafio Pessoal Vamos agora aqui Para o último desafio Que é da Inezinha Mine Girl E ela disse Dar uma pessoa 100 dólares Peraí moça Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Nossa, essa aqui Pera Essa ali eu acho que ela é gringa Então eu vou ali Nessa da Mari Blocks YouTube Que a casa dela Era aqui Eu ia nela Só que daí Tipo Não tinha ninguém Agora que ela está aqui Eu vou chegar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou chegar nessa aqui Pera Cadê a Mari Mari, 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 Mari Eu vou doar dinheiro 100 Vamos dar aqui 100 Vamos ver Qual vai ser A reação dela Gente Peraí Parou Aquele momento Que você percebe Gente Estão fazendo Uma festa Aqui, né Vamos ver O que ela vai falar Gente Se ela não falar Deu obrigado Eu vou ficar triste Mari, Mari, Mari Gente Que vestido é esse É Halloween É Halloween É Halloween Devolve Nossa A menina Roubou um frango Socorro Gente Ela entrou ali Roubou um frango Berro Gente Adorei Eu nem agradeço O dinheiro Que eu dei pra ela So 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 No Mas Pessoal Ficando por aqui No vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu like Mandar Se inscrever Aqui no canal É isso Um beijão a todos E fui Até o próximo vídeo Comentem o próximo jogo Que vocês querem Que eu faça desafios Um beijão a todos Tchau 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 Obrigado.